aí foi bezerro mesmo que é o cabelinho branco de cor dele eu não tô achando o resto dele aqui que amar tudo amassado aqui deve ser a mesma que eu vi que ele disse é uma onça só oi 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 o deus limpa ele agora fiquei com medo aqui ó a dervalmar aqui pra comer essa porra aqui oi 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 dele Um...